Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, com muito prazer, eu trouxe aqui um convidado, mas o tema é bastante polêmico. Nós já estávamos aqui conversando minutos antes de iniciarmos aqui e eu já estou assustada com o tema, só pra você ter noção da importância que tem o que a gente vai falar hoje, que é sobre pátio. Gente, essa é uma dúvida recorrente. Quando o veículo vai pro pátio, o que fazer, como descobrir, enfim, todas essas dúvidas, a gente vai sanar hoje com alguém que entende de tudo sobre esse tema. Aí ele vai explicar pra gente, contar como funciona e se você tiver dúvidas, também já coloca aí pra gente que a gente já aproveita e faz a pergunta. E eu quero agradecer esse convidado que separou um tempo na sua agenda super corrida pra estar aqui com a gente, que é o Wagner, ele é superintendente do Detran. Muito prazer em conhecer. A gente está muito feliz de recebê-lo aqui, Wagner. Prazer, Suelen. Obrigado pelo convite. E você falou que eu sei tudo, mas nem tudo eu sei, mas eu vou me esforçar pra esclarecer todas as dúvidas. Tá, mas gente, eu sou assim mesmo. Eu falo tudo, eu sou bastante assim, mas não tem problema não. Eu sei que ele sabe o suficiente pra esclarecer as nossas dúvidas. E Wagner, eu já separei aqui algumas perguntas que as pessoas já mandaram pra gente anteriormente. E eu vou começar já com esse tema tão polêmico. Qual o motivo, qual a razão de um carro ir parar em um pátio? Existem vários motivos, mas eu posso falar, exemplificar dois. Quando a pessoa não faz o licenciamento do veículo, ela é parada por um policial, por um comando, e o veículo pode ser apreendido e encaminhado pro pátio. Também se o veículo tiver algum problema, por exemplo, um pneu careca, tá faltando uma placa, né, tá com algum problema no veículo, ele também pode ser levado ao pátio. Ou seja, ele tá irregular. Irregular, exatamente. Se ele parar na frente da minha garagem e eu chamar e vierem retirar esse veículo de frente da minha garagem pra eu poder sair, ele também vai pro pátio. Ele vai pro pátio, mas aí é bom a gente esclarecer que isso é uma apreensão municipal, né. Se o veículo tá parado em frente da sua garagem e ele é levado ao pátio, isso é uma apreensão do município. O DETRAN, ele faz apreensões administrativas pela PM, pela Polícia Militar. Então, é mais irregularidades no veículo. Ah, então aqui a gente já tem uma diferença. Isso. Se ele está irregular, ele vai para o... Então, ele vai pro pátio... Também. Nas duas situações. Ah, entendi. Somente a apreensão que é feita por órgãos diferentes. Ah, entendi. E aí, vamos imaginar, não fiz o licenciamento ou meu pneu tá careca, meu veículo está irregular e ele foi levado para o pátio. Como que eu sei? De repente, eu deixei o veículo parado ali na rua, quando eu voltei ele não estava mais. Como que eu sei pra onde que ele foi? Então, você vai ser abordada por um policial, né. E o policial, ele vai emitir uma guia que nós chamamos de CRR. Nessa guia, vai estar descrito o problema que tinha no seu carro, né, a irregularidade, e pra qual pátio ele foi. Então, o policial, ele vai deixar uma cópia dessa guia com você, pra você poder fazer a liberação do seu veículo no pátio, que tá discriminado nessa guia. Mas, então, o meu veículo vai sempre ser levado, se eu estiver lá, se eu não estiver lá ou não tiver ninguém, ele não vai ser levado? Não, então, essa apreensão municipal, a gente não faz, não é competência do DETRAN, né. Aí, eu não consigo te falar como que é feita a apreensão municipal. Mas, a apreensão estadual, que é feita pela polícia militar, sempre você vai ser abordada por um policial, e o policial vai deixar uma guia com você, onde vai estar discriminado pra qual pátio aquele veículo foi levado e como que você faz pra fazer a liberação do veículo. Tá. E aí, beleza, eu descobri, meu veículo está no pátio X e eu preciso retirá-lo. O que que eu devo ter em mente aqui? Alguns documentos? Eu tenho que ter em mente que eu vou pagar o quê, em regra? Olha, em regra, assim, o site do DETRAN é bem explicativo, tanto o site do DETRAN como o Poupa Tempo. Se você entrar no site do DETRAN, logo de cara vai ter um link falando liberação de veículo. Ali você vai clicar, é bem intuitivo, você vai vendo o passo a passo de como que você tem que fazer a liberação do teu veículo. Vai ter a documentação, os valores que você vai ter que pagar. Mas falando de um modo geral, você vai precisar de uma documentação específica, que hoje nós fazemos tudo pela internet, faz o upload dessa documentação direto no site. Você vai ter que pagar todos os débitos do veículo. Por exemplo, se o carro não estava licenciado, tem multas no seu veículo. Antes de você fazer a liberação, você tem que quitar todos os débitos. E aí você manda o comprovante de pagamento, junto com a documentação que é solicitada no site. Vai ser emitido um ofício. Com esse ofício, você vai até o pátio onde o seu veículo está apreendido e faz a liberação. E basicamente, você perguntou o que a pessoa tem que pagar. Então, seria todos os débitos do veículo, tem a taxa de liberação. E também, para o pátio, você vai pagar a taxa de estadia e a guinchada. Nossa! Bastante, né? Bastante, porque a gente começa a pensar, se às vezes a pessoa já não pagou porque não tinha dinheiro, ela não pagou uma determinada coisa, esse valor triplicou, porque ela vai ter que pagar todos os débitos. Fora isso, o guincho, que levou o veículo até o pátio, e ela vai ter que pagar a estadia. E também, se ela demora muito para retirar o carro, esse valor vai aumentando, né? Por conta da estadia. Isso, porque tem a diária. E me diz uma coisa, essa estadia, esse pátio, ele é de uma empresa privada ou ele é de algum órgão, do estado, do município? Então, nós temos algumas modalidades de pátio hoje no estado. Basicamente, nós temos os pátios conveniados e os pátios permissionários. Nós tínhamos pátios licitados, mas no momento nós não temos. Os pátios conveniados é um convênio que é feito com a prefeitura e o estado, no caso com o DETRAN, né? O órgão de trânsito. Nós temos pátios também que nós temos um convênio de cooperação técnica com o DR, que é o órgão de estradas e rodagem, que nós fizemos esse convênio para facilitar tanto para o DR como para o DETRAN. E nós temos alguns pátios que são permissionários, que são portarias que foram concedidas para que as pessoas pudessem atuar como pátio, né? Fazer o serviço de pátio. Então, aí, nesse caso que você falou, nesse último, são empresas privadas que têm uma espécie de autorização para funcionar? Exato. Então, só pode funcionar de forma regular esses pátios que já têm, vamos imaginar aí, algum contrato ou alguma autorização do estado, é isso? Isso mesmo. Tá. Wagner, e outra dúvida que me surgiu aqui. Meu veículo foi apreendido porque eu não paguei o licenciamento ou por qualquer outra irregularidade. Só que ele foi para o pátio 100%, brilhante, todo novinho, todo certinho, e quando eu vou retirá-lo do pátio, ele está faltando algum objeto, algum acessório, riscado. Como me portar nesse tipo de situação? Então, a responsabilidade é toda do pátio, né? Por manter o veículo nas mesmas condições que ele entrou. Os pátios, quando o veículo entra, eles tiram fotos de frente, de lado. Eles fazem uma prévia, uma documentação prévia. Uma documentação prévia. Então, vai ter lá na foto a data que o veículo entrou, as condições do veículo, o que tinha dentro do veículo, se tinha um kit multimídia, se tinha uma roda de liga. Então, vai ser tudo documentado e aí você pode questionar quando você for liberar o seu veículo. E aí, se foi algo que aconteceu na hora de guinchar o veículo? Então, aí também tem... É responsabilidade do cara que está fazendo o guincho. Isso, que o guincho é vinculado ao pátio. Ah, entendi. Então, a responsabilidade fica com o pátio também. Não é um terceiro alheio ali, não. Não, já trabalha ali com autorização e sob a responsabilidade do pátio. Isso. Então, se acontecer algo também ali no guincho, o interessante é, já que eu vou ter que estar presente na hora que o meu carro for ser retirado dali, é bom a pessoa já tirar algumas fotos ali, porque se acontecer algo ali nesse trajeto, até chegar ao pátio pra lá ser tirado as fotos, você já conseguir documentar isso, né? Sim, também. Porque eu já tive até um cliente que na hora que o caminhão subiu ali, no guincho, caiu. Porque não prenderam bem, ele caiu. Então, assim, se você não estiver documentando também, vai ficar ali a sua palavra contra a do pátio, do guincho, enfim, né? Sim, é interessante. Mas, em tese, a responsabilidade, tanto do que acontecer no guincho, quanto o que acontecer com o seu veículo no pátio, é de responsabilidade deles. E eles vão ter que arcar se acontecer alguma coisa. E, Wagner, eu recebi algumas perguntas aqui que eu queria aproveitar pra você esclarecer pra gente. Qual a diferença entre remoção e retenção? Porque a gente, quando vai pesquisar alguma coisa, a gente encontra esses termos e tem alguma diferença entre eles? Então, basicamente, assim, se a gente pensar no geral, é a mesma coisa. Porque o veículo foi apreendido, aí a gente usa, assim, o veículo foi removido pro pátio X ou está retido no pátio X. Então, pro cidadão, pro munícipe, o termo se torna praticamente igual. É que o veículo foi apreendido no pátio. Ou seja, você vai ter que pagar e pagar caro pra retirar o seu veículo de lá e ponto. É tipo isso. Resumindo. E, assim, a gente já até me... Eu acho que eu já até sei o que você vai responder, mas eu vou perguntar. Se esse veículo foi perdido, enfim, era pra ele chegar no pátio, ele não chegou, muito provavelmente aconteceu alguma coisa ali com o pessoal do guincho, também vai ser de responsabilidade do pátio, você não precisa ficar preocupado, é isso? Sim, isso mesmo. Tá. E aqui, ó, eu recebi uma pergunta que é o seguinte. Eu já imagino que essa pessoa que me mandou essa pergunta aconteceu algo parecido com ele, né? Caso o dono do carro desista do automóvel que está retido no pátio, ele vai pra leilão? E faz sentido, porque se a pessoa não conseguiu pagar algumas multas, não conseguiu arrumar a documentação do veículo, é porque ela está sem dinheiro, né? E aí, se o carro foi pro pátio, ferrou, ferrou, porque aí vai ser todas as... A regulamentação que ela vai ter que arcar ali, as multas, ela vai ter que licenciar o veículo, fora isso, ela vai ter a estadia, o guincho, e quanto mais vai ficando, esse valor vai aumentando. Aí ela fala, bom, se eu pagar ali, vamos chutar, 20 mil reais, o carro vale 16, não compensa. E aí? Então, aí é assim, se o carro ficar lá no pátio por mais de 30 dias, pode-se iniciar o processo de leilão. Esse processo de leilão, o veículo vai ser vendido por um valor que vai ser avaliado, né? Vai ser determinado um valor. E com esse valor, vai ser pago a guinchada, a estadia, e também alguns débitos do veículo para o estado ser ressarcido por conta desses débitos. Vocês ouviram isso? Não, eu faço questão de parar aqui. Gente, 30 dias. Se o seu veículo ficar 30 dias lá, pode ser que ele vá para leilão. Então, veja, você tem que pensar muito bem nisso, nem ficar muito tempo ali, 10, 15 dias, porque isso vai realmente aumentar o valor, ou ele vai para leilão e aí realmente você não vai poder reaver o seu carro, tá? E aí, nesse caso aqui, que eu já fiquei bastante surpresa, surgem algumas questões, né? Primeiro, a dívida. Se na hora que foi para leilão, o carro foi vendido por X, foi pago ali todas as dívidas dele, enfim, porque talvez ele vá para uma outra pessoa, nem sempre ele vai para desmanche, nem sempre ele vai dar um fim, né? Ele pode ir para uma outra pessoa porque ele foi para leilão. O carro vai para outra pessoa que está comprando sem ônus, sem nenhuma dívida, mas a pessoa que tinha esse débito, ela vai se livrar também porque na hora que vendeu o veículo, que foi para leilão e vendeu, entrou o dinheiro, abateu, ela vai estar livre da dívida ou não? Não, a dívida continua para o ex-proprietário, né? O arrematante que nós chamamos quem compra o veículo em leilão, ele não vai arcar com essa dívida, né? Porque não seria nem justo, ele tem que comprar um carro ali sem dívida nenhuma, mas essa dívida, que é uma dívida para o Estado, continua para o ex-proprietário. Gente, então não vai ter jeito, você não vai conseguir fugir daquele valor que você deve. Depende, porque assim, se o valor é arrematado do veículo, der para pagar tudo que deve, tudo que o veículo deve, por exemplo, guinchada, estadia e todos os tributos, aí a pessoa não precisa mais pagar, mas se sobrar alguma coisa de tributo, fica para o ex-proprietário. Ah, tá, então vai ficar para ele, aí ele pode pagar essas dívidas, ou seja, mas ele não vai estar livre dessas dívidas. Não, vou explicar melhor, assim, o veículo foi leiloado, foi arrematado, por exemplo, por 50 mil reais, né? Desses 50 mil reais, vai pagar guinchada, estadia, que são as custas do pátio, vai pagar os tributos também. Se sobrar, por exemplo, aí pagou tudo, deu 40 mil reais, sobrou 10. Esse valor é um saldo remanescente, que o ex-proprietário também pode pleitear administrativamente. Se mesmo esses 50 mil reais não deu para pagar, ainda faltou 10 mil, continua como uma dívida do ex-proprietário. Então, gente, de repente você pensa o seguinte, ah, Suelen, você falou, então, é de acordo com a informação que o Wagner deu para a gente, que se ele ficar lá 30 dias, ele vai para a leilão, então eu já perdi mesmo, deixa para lá e eu vou ficar sem débito. Então, depende, ou seja, você vai ter que fazer essa conta, porque pode ser que o veículo vá para a leilão e você ainda fique com alguma pendência no seu nome para você regularizar. Então, nem sempre o fato de ir para a leilão vai livrar você de pagar alguma coisa, né? Você tem que fazer, até isso, você vai ter que fazer aquela continha básica e esperar ver o resultado ali do valor que foi arrematado o veículo, né? Isso. Ou seja, a gente não tem muito, na verdade, como fugir, se a dívida é sua, ela está num veículo que era de sua propriedade, você muito provavelmente, ali quase que em 99% de chance, vai ter que pagar aquilo ali, a não ser que, como ele falou, sobre alguma coisa e aí você ainda vai ter que reivindicar, é isso? Isso, isso mesmo. Você tem que pleitear administrativamente esse valor, esse saldo remanescente. E se você não conseguir isso administrativamente, você ainda vai ter que se procurar um advogado de sua confiança ainda para pleitear isso. E aí tem outros custos também, né? Que são os custos do processo, do advogado, enfim. Complicado, né, Wagner? É, o pessoal tem que manter o carro ali certinho, com tudo em dia, né? É, porque assim, não é só você ter um carro, o carro é quase como se fosse um filho, né? Sim, é um custo muito alto. É, você tem que pagar. E é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes a gente pensa assim, ah, o veículo está irregular e foi apreendido, gera muito custo, mas também um veículo irregular circulando é uma arma, se a gente parar para pensar. Porque um veículo com pneu careca, um veículo sem uma placa, né? Se acontece algum acidente, a gente está falando de vidas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. É, então assim, você quer ter um carro? Ok, só que você já vai ter que fazer as contas antes. Todo ano vai ter IPVA, todo ano vai ter as taxas ali para você poder pagar. Todo ano você vai ter que fazer aquela vistoria lá de pneus, de tudo, para ver se ele está apto a rodar. Então, assim, não é brincadeira, né, gente? Não tem como fugir muito disso tudo. E se, vamos supor, Wagner foi para leilão, sobrou, a pessoa não reivindicou nada porque pagou tudo, mas ainda sobrou um valorzinho lá. Esse valor, ele vai para o Estado, se a pessoa não pleitear, não pedir. Ele fica em uma conta do Estado e, depois de um tempo, o Estado procura o ex-proprietário para fazer a devolução desse valor. Existe um trabalho dentro do órgão para que a gente devolva esse valor para o ex-proprietário. Mas se a pessoa estiver ali acompanhando todo esse processo... Ela pode receber mais rápido, né? É, então assim, independente do que for acontecer, é bom que você fique atento e acompanhe todo esse processo, porque é bom você acompanhar, porque ou você vai ter dívidas que você vai ter que pagar, então já é bom você saber para você conseguir se programar para pagá-las, porque não vai sair do seu nome, elas não vão sumir, se elas ainda existem, ou porque sobrou algum dinheiro e você pode pedir esse dinheiro. Então, se você esperar eles entrarem em contato, eu acho que você vai perder mais tempo ainda, né? Se você estiver acompanhando, você já fala, não, opa, eu sei que foi, sobrou alguma coisa ali, eu já vou pedir, já vou solicitar, me informar como que funciona. É, é importante fazer esse acompanhamento, porque você evita problemas, né? Sim. E também, se você tiver um saldo remanescente, você acaba tendo um valor ainda por conta desse veículo que você perdeu. Outra pergunta aqui, caso o carro não seja arrematado, o que acontece com esse veículo? Ele vai para um desmanche, para um ferro velho, o que acontece não só com o veículo em si, mas com as dívidas dele? Porque se ele ficar lá, vamos imaginar, uns dois anos, três anos, porque não foi para leilão por algum motivo, vai ter IPVA todo ano, independente se ele está lá ou não. E aí? Então, os veículos, eles só ficam no pátio, de forma assim, por mais tempo, quando tem um bloqueio judicial, mas quando não tem esse tipo de bloqueio, todos vão para leilão. E aí nós temos algumas modalidades que nós chamamos de avaliação. O veículo, ele pode ser leiloado com direito à documentação, que é o veículo que volta a rodar, né? Por exemplo, há um veículo em ótimas condições, você vai e arremata num leilão, você continua rodando com ele, circulando com o veículo. Ele pode ser leiloado como sucata reaproveitável, que aí é a venda regular das peças, né? Por exemplo, um desmonte que é credenciado ao Detran. Compra esse veículo e pode revender as peças e também ele pode ser vendido como sucata reciclável, né? Que esmaga tudo e vira... Ou seja... Utiliza a ferragem para outros fins. De alguma forma, vai cessar aí essa cobrança futura de IPVA. Ou por leilão, que o carro vai para leilão, ou porque o carro vai ali para desmanche, vai para uma venda autorizada e acabou aquela responsabilidade do veículo, né? Sim, isso mesmo. Do proprietário com o veículo. E outra dúvida, Wagner. Pode acontecer, eu já, inclusive, já ouvi alguma história, não sei se é verdade ou não, enfim, que o veículo estava no pátio e, mesmo assim, a pessoa recebeu uma multa do período em que o veículo estava no pátio. Isso pode acontecer? Infelizmente, sim, né? Nós temos algumas fraudes que acontecem, que nós chamamos de carros dublê. Então, pode acontecer do veículo ter a placa clonada e acabar gerando essas multas para o proprietário. Ou, às vezes, você tem um veículo, né? Está rodando com esse veículo e clonaram, né? Fizeram uma fraude no teu veículo. O veículo que foi clonado acaba sendo apreendido e, depois, ele é leiloado. Então, quando acontece esse tipo de situação, que é identificado no pátio ou no processo de leilão, o leiloeiro, junto com o órgão, faz a regularização desse veículo clonado e a gente cessa a cobrança dessas multas que foram para o real proprietário. Ah, tá. Então, de qualquer forma, se você receber alguma multa enquanto o veículo estava no pátio, você tem que correr atrás porque, talvez, você possa ter outros problemas porque seja uma fraude, um carro dublê. Sim, pode ser um carro dublê. Que aí você procura o DETRAN ou o Poupa Tempo, né? Verifica, né? Nós fazemos uma análise, pedimos toda uma documentação para constatar que aquele veículo é dublê. E aí faz a regularização no veículo real. E não é tão difícil, né? Porque, teoricamente, o veículo já está no pátio, você já possui meio que ali a documentação de que ele está no pátio, você já tem essa informação e a pessoa também já tem aquela ficha na hora que o carro foi apreendido que ele foi para o pátio e tal. Então, não é tão difícil de você provar. Mas você tem que ir lá e falar e comunicar. Tem que ter a documentação. No nosso site também tem esse caso, veículos dublê. Tem toda a documentação que a pessoa precisa juntar, aonde entregar, a forma que tem que fazer, o passo a passo todo do procedimento. Tá. Bom, depois que o carro é arrematado, o valor vai para onde? Você já explicou, ele vai para o estado. Mas aí a pessoa pode pedir esse valor novamente ou se a pessoa não pedir em determinado tempo o estado, se sobrar, né? Se é que sobrar alguma coisa, o estado vai procurar você, né? Falou do ferro velho. E aqui tem uma pergunta. Eu vi carros com muitos anos presos no pátio, sem ir a leilão. O que acontece nesse caso? Então, é como eu expliquei, né? Veículos que às vezes entram em algum bloqueio judicial, por N situações, continuam no pátio, né? Por mais tempo. Mas são poucos veículos. A grande maioria vai para leilão. Entendi. E existe casos de carro apreendido por envolvimento criminal ali com vocês, na alçada de vocês? Não, não é da nossa alçada. Existem esses casos, mas aí é com o pessoal da Polícia Civil. Tá. E tem mais alguma coisa que você acha que a gente precisaria saber, entender nesse mundo aí dos pátios? Seja para a gente evitar ou seja algum tipo de dica, alguma informação assim que você acha que vai agregar para o pessoal que está em casa nos assistindo? Eu acho que, assim, a dica que eu deixo para o munícipe, para o cidadão, é que tente manter seu veículo o mais regular possível. Mais regular não, né? Totalmente regular, para que o veículo não venha a ser apreendido. Mas se caso o veículo seja apreendido, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar no site do Detran. Como eu falei, bem assim, na primeira página já vai ter a parte de liberação. Ali tem todas as informações, ou pelo site do Detran, ou pelo site do Poupa Tempo, buscar todas as informações e não deixar que demore muito tempo para você fazer essa liberação. Já buscar a solução de forma imediata. Mas o mais importante é que o veículo esteja regular. Não só por conta de você não ter seu veículo apreendido, mas também para você não causar nenhum acidente, como eu falei inicialmente, assim, quando a gente fala em veículos, a gente está falando de vidas. A gente pode matar pessoas, né? Ou ter a nossa vida tirada também. Então, isso é o mais importante. Ter essa consciência de que um veículo não é um brinquedo. Pode acabar sendo uma arma. Tá. Wagner, eu recebi uma outra pergunta aqui. É o seguinte. Os carros que estão sendo apreendidos estão no pátio e depois vão para o leilão. São feitas revisões ou são entregues do jeito que chegaram ao pátio? Não. Quando você compra um veículo em leilão, depois para você fazer a... Você comprou, arrematou o veículo e aí você vai fazer a transferência para o seu nome, é feita uma vistoria nesse carro. Mas o veículo é vendido nas condições que está no pátio. Ah, tá. Por exemplo, se passou muito tempo o veículo no pátio, ele acaba deteriorando. Então, a pessoa vai, faz uma visita, verifica a condição do veículo. Se ela concordar, ela arremata aquele veículo. Se não, por isso que nós temos essas três modalidades, né? Porque se o veículo estiver muito deteriorado, porque ficou muito tempo ali no pátio, aí ele não é vendido para voltar a circular. Ele é vendido como sucata recuperável ou sucata de reciclagem. Então, é feita essa avaliação para a pessoa saber exatamente o que ela está comprando. Ou seja, ela vai comprar o carro no estado que ela está. E provavelmente ela ainda vai assinar um termo que ela está ciente que precisa ser feito algumas mudanças, algumas adaptações para a segurança, vamos dizer assim. Então, assim, gente, o que a gente pode tirar de tudo o que a gente conversou hoje? Independente do valor que você tem de débitos aí do seu veículo, compensa você retirar esse veículo de lá. Porque se você não retirar, ele vai para leilão. E se tiver ali dívidas, provavelmente você vai ter que arcar ainda. Se caso o valor que for recebido ali não conseguir pagar tudo, tá? Se às vezes o carro é apreendido por uma coisa assim, tipo, uma só, né? Não tem várias. A gente está falando assim, ai, chega lá o carro tem várias irregularidades, não sei quantas multas. E às vezes não. Às vezes foi só um pneu careca, compensa mais você realmente retirar, comprar, arrumar, regularizar e está tudo ok. Sim, por exemplo, a questão do licenciamento. Às vezes a pessoa, ela esqueceu de pagar o licenciamento. Então foi lá, quitou o licenciamento, a pessoa não tem multa, era só o licenciamento, pagou, retira o carro do pátio. Só que faça isso logo, né? Porque quanto mais o veículo fica no pátio, maior vai ficando o débito, a dívida que você tem lá. Porque é estadia, é o guincho, tudo isso. E a dica principal é não deixar nenhuma irregularidade acontecer, para que você não tenha todo esse prejuízo. aquela velha máxima, né? O barato sai caro. Não, eu vou pagar, só isso que falta, eu vou pagar daqui 30 dias, porque eu vou fazer com esse dinheiro outra coisa aqui rapidinho. Às vezes não dá tempo. Antes de chegar os 30 dias que você estava prorrogando ali para pagar, já foi apreendido, ou seja, o que você pensou que ia economizar triplicou o valor, né? Exatamente, isso mesmo. É, gente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Mantenha o seu carro ali em ordem, com a documentação certinha. Como o Wagner falou, a gente tem aqui todas as informações no próprio site, você encontra lá todas as orientações. Se tiver dúvida também, acho que tem alguém para responder em chat, online, alguma coisa assim. Tem, dentro do site tem. Um e-mail que você pode mandar com as suas dúvidas. Tá. O Fale com o Detran. Entendi. Então, gente, é isso. O que é importante vocês pensarem, então? Manter o seu carro regular, caso não consiga fazer isso, corre atrás para saber, porque conforme ele vai ficando lá, você corre dois riscos. Aumentar esse valor de uma forma absurda para você ter que pagar depois, ou o seu carro ir para leilão. Então, não é brincadeira, essa dívida não vai sumir, alguém vai ter que pagar, e esse alguém muito provavelmente vai ser você. Então, não tem como fugir daquilo ali. O carro é um filho. Você tem conta para pagar e você tem que colocar isso no seu orçamento, porque às vezes é bonito andar com o carro ali, mas não vai ser bonito se o seu carro for para leilão por falta de pagamento de alguma coisa ou pela manutenção. Wagner, eu te agradeço imensamente por você esclarecer, porque, veja, muitas coisas que você falou aqui, eu realmente não sabia, não fazia ideia de como que isso funcionava. E eu agradeço muito ao Detran, que disponibilizou a sua vinda até aqui, e a você por todo esse esclarecimento aqui para a gente, viu? Imagina, obrigada, Suelen. Eu agradeço também em nome do Detran São Paulo e fico à disposição. Gente, é isso. Olha, eu agradeço ao Wagner e ao Detran imensamente, agradeço a você, mas olha, o assunto não se esgotou. Nós vamos tratar aqui mais ainda sobre isso e sobre leilão também, que é uma curiosidade aí de muitos de nós. Tem muita matéria vindo aí, muita matéria boa. De qualquer forma, eu já recomendo você que envie esse vídeo para os seus amigos, para o seu colega, para todo mundo. Curta e compartilha, porque é informação, gente. Informação tem que ser partilhada, porque conhecimento é tudo e eu encontro vocês no próximo Falando Legalmente. Música Música Legenda Adriana Zanotto